Mar Gaukes Kramer é um personagem da série de televisão Punky Brewster. Interpretada por Amy Foster, Mar Gaukes é antagonista principal e rival de Punky Brewster na escola. Ela é retratada como uma garota rica, mimada e muitas vezes arrogante, que contrasta com a personalidade mais descontraída e criativa de Punky Mar Gaukes Kramer, aparece em vários episódios ao longo das temporadas de Punky Brewster, frequentemente envolvendo-se em situações de competição com Punky, ou tentando impor sua superioridade social sobre ela, e seus amigos. Seu estilo de vida extravagante e atitude snob, proporciona um contraponto interessante ao espírito livre de Punky embora inicialmente apresentada como uma antagonista, ao longo da série, Mar Gaukes às vezes mostra um lado mais vulnerável, ou até mesmo, se une a Punky em momentos de necessidade. No entanto, seu papel principal na série, é o de uma figura contrastante, que ajuda a destacar as qualidades únicas e positivas de Punky Brewster.